Uma pesquisa sobre a violência contra a juventude negra no Brasil foi divulgada hoje pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A repórter Ana Gabriela Salles está com a ministra Luisa Bairros e ao vivo traz pra gente os detalhes sobre o estudo. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Essa pesquisa inédita de opinião pública mostra a percepção dos brasileiros sobre a violência contra a juventude e revela que grande parte ainda não tem consciência de que os índices de violência estão relacionados à discriminação racial. Ao meu lado, a ministra da CPI, Luisa Bairros, conversa com a gente sobre esses dados e nos dá mais informações. Boa noite, ministra. Bom, um dos dados da pesquisa revela, por exemplo, que menos de 3% dos entrevistados relaciona a violência contra a juventude em geral à discriminação racial. Como a senhora avalia esses dados, essa percepção? Olha, na verdade, o que a pesquisa mostrou é quando o entrevistado se defronta com um conjunto de opções onde a discriminação racial está em meio a outros fatores sociais, como o desemprego, como a questão da escola, etc. A tendência do entrevistado é dar um menor valor a essa dimensão da discriminação racial. No entanto, a própria pesquisa mostra que esse mesmo entrevistado, quando colocado diante de uma situação onde a violência letal aparece associada à cor da vítima, ele imediatamente associa a presença do racismo como um fator importante na desvalorização da vida de um jovem. E que outros dados chamam a atenção da CEPIR? Por exemplo, os entrevistados, eles consideram maior a violência entre pobres do que entre ricos. Isso foi muito predominante? Não, sem dúvida alguma. Revela um sentido que já é comum na sociedade brasileira de afirmar que a violência afeta mais os pobres do que os ricos. Isso é verdade. 90% das pessoas assim se posicionaram. Mas é muito interessante nesse sentido também, quando colocadas diante da afirmação a morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade que a morte violenta de um jovem branco, mais da metade dos entrevistados concordaram numa posição que eu considero corajosa de finalmente demonstrar como na sociedade brasileira ainda a vida dos jovens negros é pouco valorizada. E como esses dados devem colaborar para as políticas de promoção da igualdade racial e o combate à violência contra a juventude negra? Olha, eles já estão colaborando porque já existe no governo uma proposta em andamento, é o Plano Juventude Viva, que reúne vários ministérios, inclusive a CEPIR, sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República, que tem exatamente essa intenção ambiciosa de chamar a atenção da sociedade para essa questão e criar as condições para que os órgãos públicos atuem no sentido de banir, não é, da nossa realidade, esses índices tão perversos de morte de jovens negros. Ministro, eu agradeço a sua participação ao vivo e vale lembrar que para a pesquisa foram entrevistados 1.234 pessoas em 123 municípios, incluindo aí todas as capitais. Isso no mês de outubro desse ano. Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela.